Oi pessoal, eu sou a Julia. E eu sou o Douglas. E nós somos do blog Me Leva de Leve. Hoje nós estamos aqui no Parque das Neblinas, a convite da Eco Futuro, para mostrar um pouquinho das atrações do lugar. A gente vai fazer canoagem, trilhas e vai conhecer o camping deles também. Essa é a nossa primeira viagem do projeto Pura Aventura e vamos começar por Mogi das Cruzes. Vem com a gente! Bora lá! Oi pessoal, essa aqui é a Patrícia, não tem cura. Ela vai acompanhar a gente durante todo o passeio. E agora a gente vai fazer uma canoagem, né Patrícia? É, isso aí. Agora a gente vai entrar no rio, para sentir o rio um pouquinho mais de perto. Vai ser um passeio bem sensitivo e de bastante contemplação. Legal! E molhado também! E molhado! E molhado também! Agora a gente vai tirar o tênis É só de meia, está bem liso ali para a gente não escorregar Oi pessoal, vocês viram que a gente trocou de roupa, né? E que a gente acabou de fazer uma canoagem pelo rio Itatinga A gente começou aqui na ponte, desceu todo esse trajeto até aqui E voltou pela trilha Lava Pés Agora nós vamos conhecer a área de camping E depois a gente vai voltar pela trilha do brejo até o centro de visitantes Música Música Aqui no camping tem uma área para fazer fogueira, que é essa daqui E o desenho dele foi baseado na Rosa dos Ventos Então tem um ponto ali onde mostra onde fica o norte E aí pessoal, vamos acampar? Música 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 Agora a gente está na melhor parte Do dia, do passeio, que é a hora do almoço E tem um pastelzinho aqui, que é o pastel de taioba Que é uma planta, né? Que é aqui da Mata Atlântica E também tem uma cachaçinha aqui De... Música Música E também tem uma cachaça de cambuci Que deve estar uma delícia Música Bora provar Música A gente está fazendo a trilha da cachoeira agora E olha só que legal que a gente encontrou no meio do caminho Segundo a Patrícia, é uma onça bem pequenininha Que a gente fez aqui, ó E olha só que legal que a gente encontrou no meio do caminho E olha só que legal que a gente encontrou no meio do caminho E olha só que legal que a gente encontrou no meio do caminho E olha só que legal que a gente encontrou no meio do caminho E olha só que legal que a gente encontrou no meio do caminho E olha só que legal que a gente encontrou no meio do caminho E olha só que legal que a gente encontrou no meio do caminho E olha só que legal que a gente encontrou no meio do caminho E aqui termina o nosso passeio pelo Parque das Leblinas Nós fizemos caminhadas em duas trilhas Um passeio de bote aqui por esse rio E teve muita comida boa Então se vocês curtiram esse passeio também Curte esse vídeo, compartilhe Chame os amigos para assistir E se inscreva no nosso canal E aqui no link que a gente vai deixar Vai ter todas as informações lá no nosso blog Tchau Tchau